A Guarda Municipal está realizando o projeto Guardas no Apoio e Prevenção nas Escolas. Através de palestras, a equipe discute com os alunos sobre cidadania, bullying, drogas, meio ambiente e trânsito. A medida aproxima alunos e professores do trabalho realizado pela Guarda. Na verdade o nosso objetivo maior é fazer uma guarda comunitária, aproximar a guarda dos alunos, da direção, dos pais, para eles conhecerem um pouco mais o nosso trabalho e ver que podem contar com a gente. Passando para eles de uma forma suave, adequada, a importância do cumprimento da lei, a importância da hierarquia, do bom convívio familiar, do bom convívio social. Valorizando, enaltecendo a própria Guarda Municipal, tentando manter a melhor sintonia possível com a comunidade dentro das suas atribuições institucionais à Guarda Municipal. E usando, dentre outros caminhos, o caminho justamente dos alunos, das crianças que recebem muito bem a Guarda Municipal, pelo que ela representa para essas crianças. E o resultado me parece muito adequado e nós vamos incrementar mais ainda essas ações. Estudantes do sexto e sétimo ano receberam as orientações. A diretora do colégio reconhece a importância do trabalho para os estudantes. Importantíssimo porque a cidade do Sol hoje, ela está com um problema muito sério, que é a questão das gangues. Então a Guarda, ela nos auxilia muito aqui, desde 2010. Então eu peço muito, eu agradeço até a Guarda Municipal por esse trabalho. De acordo com a Guarda, Soraya Fernandes, a equipe está à disposição para atender outras escolas.